Oi, 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 meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui esses lápis de cor da Faber Castell. São os lápis metalizados, essa caixa ela vem 10 cores, eu paguei em torno de 7 reais nessa caixinha. E vou mostrar pra vocês aqui como que é o lápis, olha que coisa bonita. Dá pra ver que ele é super, que ele tem bastante brilho na mina dele, ó. Ele, aqui no corpinho dele vem escrito a cor, vermelho, roxo e red, metallic. Vem escrito em português, espanhol e inglês. Mas como eu prefiro fazer a tabelinha com números, eu fiz aqui com a caneta Posca e montei aí minha tabelinha com a numeração do jeito que eu gosto, ó. Dá pra ver que a ponta dele tem bastante brilhozinho. Olha que bonito, é um lápis estavado, de madeira, olha a tabelinha de cor. Dá pra ver no vídeo, né, que ela é bem metalizada. Gostei bastante porque esse lápis ele é super pigmentado, bem macio. E eu gostei da gama de cor que vem nele. E nada melhor que lápis metálico, lembra o que é Natal, né? Então eu vou colorir aqui uma bolinha de Natal desse livro da Johanna, que são as cores do Natal. Então, deixa eu ver aqui como que eu vou colorir essa bolinha. Eu vou fazer vários vídeos de lápis metalizados, mas eu vou fazer tudo nesse livro aqui de Natal da Johanna. Porque as cores metálicas me remetem bastante ao Natal. Deixa eu arrumar aqui a aluninação. Não sei se vai dar pra ver direitinho no vídeo. Se vai sair a cor certinha do lápis, porque aqui não tá tão claro. Mas é isso. Ah, eu vou dar um zoom, né, gente? Dá um zoomzinho aqui, né, gente? Eu tô usando esse daqui que é o ouro. Gold. E aí, agora, aqui na parte de baixo eu vou dar uma forçadinha pra ver se dá pra fazer um sombreado, sabe? Só que esse lápis aqui tá pedindo pra ser apontado. E aí, dá uma boa impressão pra comprar esses lápis bolos. Pronto. Eu acho que eu vou fazer bem forte aqui, assim. Em cima. E vou deixar no meio um pouquinho mais claro. Pronto. 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 Vamos lá. Vamos lá. Legal. Aí aqui nessa partezinha eu também vou usar o gold. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Aí vou usar o verdinho número 3. Vou dar uma pontadinha nele. E ele eu vou usar aqui. Aqui. Vamos lá. 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 Nossa, esse lápis Ele é bem macio Gostei muito 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 Gostei muito